Eu sempre te Tu скажешь мне Этот мир не изменится Я тебе докажу Обратное Мы с тобой пойдем гулять Quando você está na terra terra E eu, e você vai ver Tudo em sua alma Esse mundo pode mudar Eu vou mostrar para você, onde você irá. Por que você irá? E você vê tudo em sua vida E tudo em que você aprende E eu E você vê, que isso pode ser melhor para você E você tem o nosso poder E eu tornei o meu frio E você vê, minha vida E você tem o seu esmerho E você tem o nosso mundo O que há em frente é minha vida A vida está preparando para um novo mundo Esse mundo pode ser feito Eu te vejo, para onde iria, Por que iria? E você vê tudo em casa, E você aprende tudo em casa. Você vai ver você e eu, e você vai ver Ele pode ser melhor para você Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Obrigado